Olá, vamos falar sobre o Skin Buster, que é a novidade mais promissora para corrigir a perda de água na pele. Trata-se de um hidratante injetável à base de ácido hialurônico que retém água nas camadas mais profundas da pele por períodos prolongados. Sua ação é incomparavelmente mais eficaz que os hidratantes que são passados como cremes na pele, gente. E isso ocorre porque o Skin Buster age diretamente na camada mais profunda da pele, que precisa de hidratação, sem ter que vencer nenhuma barreira. Querem conhecer um pouco mais sobre essa técnica? Agende a sua avaliação, aqui conosco na Emagreci Bragança Paulista.